Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar do meu desafio em decorar uma lavanderia. Desafio enorme, primeiro porque eu fiz sozinha, segundo porque foi o primeiro ano da lavanderia na casa da Mega, nunca antes houve uma outra lavanderia, olha que responsa, né? E terceiro porque a lavanderia é um lugar pouco frequentado, né? A gente quase não gosta de ficar em lavanderia, evitamos a lavanderia, então teria que ser uma proposta diferenciada para justamente atrair as pessoas, mostrar que a lavanderia pode ser charmosa, pode ser fofa, espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem. Acompanhe o tour e deixe o seu comentário e o seu joinha, tá? Um super beijo! Vamos então começar o nosso tour pela lavanderia, a primeira peça que eu quero mostrar para vocês é a cortina, uma cortina de TNT, que é um produto super em conta, né? Menos de um real metro e foi presa com fita dupla face, né? Então você pode ter uma cortina, né? Não precisa de dinheiro, é só ter um pouquinho de capricho, tá vendo? Olha como dá uma diferença legal, né? No ambiente. Então aqui eu me inspirei nessas mocinhas, nas pinaps, que são meninas muito arrumadinhas, né? Muito sensuais, estão limpando a casa de salto alto, de meia fina. Aí eu pensei, como será a lavanderia de uma pinap, né? Então essa foi toda a inspiração. Então tinha que ter brilho, tinha que ser uma coisa bonita, organizada. Minha peça central é essa luminária de cabide, que está todo mundo elogiando, todo mundo gostando, né? Aí aqui eu tenho uma prateleira que foi recuperada de um parto de criança, a pessoa ia doar, e eu recuperei, aproveitei o varão. Esse varão é usado para acomodar a fralda, né? A porta-fralda. E aqui você aproveita para colocar o saco de lixo, né? O paninho. Uma coisa também que todo mundo está gostando é essa nova maneira de acomodar prendedores, palhas de aço, produtos de limpeza, que são em potes, né? Então você dispensa aquela embalagem grande de amaciante, dispensa aquela caixa de papelão, que quando molha fica ruim de lidar, fica tudo esparramado, tudo melado, né? Então isso aí é passado, viu? Agora, acomodando em potes, fica tudo mais ajeitadinho e tudo mais bonitinho. Essa mini tabuinha aí é do Fabiano Oliveira, que desenvolveu e que trouxe para a gente colocar aqui. E olha que graça, gente, ela é uma caixa. Deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. Então aqui você pode colocar o ferro, né? Ou algum acessório que você queira colocar, né? Essa manta aqui é a manta de strass que eu usei para decorar vários itens, né? Então aqui eu tenho uma escovinha, tenho uma vassoura, né? Toda trabalhada no brilho para dar vontade, né? Da gente fazer o serviço, porque é tão chato, né? Fazer serviço caseiro. Então tem que ter um estímulo. Então eu coloquei também strass nos cabideiros. E essa blusinha aí foi feita para colocar os prendedores. Mas se você tem uma blusinha que não serve mais para criança, é só passar uma costura aqui embaixo, né? E aí você transforma num porta-objetos para guardar maquiagens, ou mesmo para guardar meia, lingerie no armário, né? Fica muito bonitinho. Essas duas molduras aqui foram recuperadas de caçamba. Uma eu fiz um jardim vertical, coloquei tubete de festa infantil, né? Coloquei as lavandas e a outra eu criei um achados e perdidos. A gente raramente acha dinheiro, né? É difícil hoje em dia achar dinheiro na roupa quando a gente lava. Mas perder meia... Oh, meu Deus! Deve ter um buraco negro no tanque, sei lá, por onde as meias escapam. E aqui também eu coloquei dois quadrinhos, um informativo com símbolos da lavanderia e o outro com toque de humor. Não temos wi-fi, conversa entre si. Tudo para as pessoas interagirem mais, comentarem mais, né? Aqui embaixo eu tenho um cachepô feito de prendedor de roupa, né? Aí eu também queria voltar a falar da bancada, que foi pintada à mão. Eu não poderia transportar no meu carro uma pedra de granito, mas eu poderia pintar e fazer o efeito de granito. Então eu usei uma esponja com as cores preto, branco, prata, cinza. E aí a gente conseguiu esse resultado. Bom, aqui eu tenho uma cortina em degradê, né? Como eu estou trabalhando com branco, preto e cinza, eu comecei com branco e fui finalizando, fui descendo até chegar no preto. E aí, para finalizar, eu queria falar dessa caixa, que é uma caixa com efeito de capitonê, que é muito usado em estofamento, né? E aí eu trouxe para o artesanato, para a gente poder ter umas peças diferentes, né? Mais fofinhas. Fica muito legal se você decorar o seu sofá e com o mesmo tecido, colocar banquinhos ou caixas, né? Utilizando essa mesma técnica. Aqui os 50 tons de cinza, já que a gente está falando de personagens sensuais, né? E os acessórios glamurosos, o avental chiquezinho, né? E o ferro também tinha que ser glamuroso. É isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado do tour pela lavanderia da casa da Mega. E que vocês aproveitem alguma ideia.